Olá meu irmão, minha irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje do nosso projeto, os 5 minutos de cura interior. Hoje vamos meditar sobre mais uma pergunta feita por Santo Tomás de Aquino. A dor de um amigo tem o poder de aliviar a tristeza? Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Já falamos que na questão 38 do livro 3 da Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino aborda sobre os remédios para a dor e a tristeza. No artigo 3º, ele questiona se a tristeza ou a dor pode ser aliviada pela compaixão dos amigos. Baseando-se no que disse Aristóteles no livro 9 da sua obra Ética, Santo Tomás afirma que quem tem um amigo compassivo, isto é, que sofre com as dores do outro, encontra verdadeiramente uma consolação nos momentos de dor e de tristeza. A primeira razão que faz da dor de um amigo um remédio nos momentos difíceis é o fato de que é próprio da tristeza deixar a pessoa acabrunhada, isto é, abatida, sobrecarregada por um grande peso. De maneira que quando este grande peso da tristeza e da dor é compartilhado com outras pessoas que ajudam a carregá-lo, ele se torna mais suportável, mais fácil de carregar. É o mesmo que ocorre com alguém que precisa carregar um fardo de 50 quilos em suas costas. Carregar todo esse peso sozinho pode ser muito difícil, mas se uma outra pessoa ajudá-lo a carregar esse fardo, o peso que era de 50, passa a ser dividido por dois, isto é, torna-se 25 quilos. Ou seja, o peso cai pela metade e fica mais fácil de carregar o fardo. Com a tristeza e a dor é a mesma coisa. Quando um ou mais amigos se aproximam para ajudar a suportar o peso daquele sofrimento, ele se torna mais leve, mais fácil de suportar. Perceba, a presença dos amigos não elimina a dor, mas faz com que ela não seja tão pesada e tão difícil de carregar. Outro motivo que faz do amigo um remédio na hora da dor é que, conforme afirmou Santo Tomás, um amigo é um outro eu. Quando você sente dor, o seu amigo também sente a sua dor. E quando isso acontece, fica evidente para você o quanto o seu amigo te ama. Ao perceber que você é amado ou amada pelo seu amigo, você sente um prazer que acaba servindo para aliviar a sua tristeza. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprenda a cultivar boas amizades. Elas podem fazer toda a diferença quando a tristeza vier te visitar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, hoje nós nos colocamos diante da Tua presença para suplicar ao Senhor que nos conceda a graça de ter bons amigos. Pedimos que, pelos méritos da Tua paixão e morte de cruz, que saibam se alegrar conosco nos momentos de alegria e que possam se entristecer conosco nos momentos de tristeza. Pedimos, Senhor, que nos conceda amigos que sejam para nós remédio na hora da dor, que saibam compartilhar conosco o peso da nossa cruz e que possam nos mostrar que somos amados e não estamos sozinhos para enfrentar os desafios da vida e que em meio a todos os amigos que possamos encontrar o nosso maior amigo sejas Tu, Senhor. Quando todos forem embora, quando a tristeza pesar como um fardo sobre nós, venha, Jesus, ficar conosco. Vem nos mostrar que Tu nos amas e que ao Teu lado nós somos mais que vencedores. Que desça sobre nós, que desça sobre a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.